Então, primeiramente, eu trouxe para vocês um índice Para vocês saberem o que vai ser abordado durante toda a apresentação Então, primeiro a gente vai estar definindo o que é o paciente crítico Depois a gente vai estar definindo o que é a mobilização precoce Também falar um pouco a respeito Desculpa, falar um pouquinho da segurança dessa prática Falar também da escolha desses pacientes críticos Como esses pacientes são escolhidos Quais são as contraindicações da técnica E também falar um pouquinho sobre a dose adequada para aplicar a técnica Quais são os resultados que são obtidos através da mobilização precoce Eu vou trazer para vocês um protocolo de mobilização precoce nesses pacientes críticos E também falar um pouquinho da conclusão Primeiramente, antes de abordar qualquer tema Eu acho muito interessante que a gente saiba as definições Dos termos que estão envolvidos nessa apresentação Então, primeiro, vamos trabalhar um pouquinho o que é esse paciente crítico Esse paciente grave Esse paciente crítico tem um risco eminente de perder a vida Ou algum órgão ou sistema Esse paciente se encontra na UTI, na CTI São pacientes que correm risco de perder a vida Ele se encontra, então, numa frágil condição clínica Decorrente de traumas ou outras condições E quais são os cuidados? Quais são as necessidades desse paciente? Esse paciente, ele precisa de um cuidado clínico imediato Ele precisa de acesso rápido às cirurgias Ele também precisa de cuidados gineco-obstétricos E também de saúde mental Não necessariamente um paciente vai precisar de todos esses cuidados Pode ser um ou pode ser mais de um Mas ele vai necessitar desses cuidados clínicos E ele precisa com urgência Lembrando que esse paciente, ele corre risco eminente de perder a vida Daí que vem uma coisa, né? Antes, o repouso, ele era considerado O melhor remédio para esse paciente crítico Esse paciente, ele chegava Ele era admitido na UTI Ele era admitido na CTI E esse paciente não era mobilizado Esse paciente, ele ficava em repouso absoluto Porque acreditava-se que tinha muitos benefícios Que o corpo desse paciente, ele ia se recuperar melhor Quando ele era submetido nesse repouso Mas, de uns tempos para cá Houve uma recente mudança de pensamento clínico Viu-se, então, que o repouso, ele não é tão benéfico para o paciente assim Que ele tem, então, vários efeitos deletérios E quais são esses efeitos deletérios? Ele vai acometer, ele vai trazer inúmeras disfunções E também inúmeras complicações para esse paciente A exemplo, né? Temos as disfunções músculos e músculos esqueléticas Que esse paciente, ele vai vir a apresentar lesões por pressão Ele vai ter uma diminuição bem severa da força muscular Então, esse repouso prolongado, ele vai trazer uma diminuição de força para esse paciente Outra coisa que esse paciente vai estar apresentando São as disfunções pulmonares Que a gente pode citar aqui Um déficit da mecânica respiratória A ocorrência de pneumonia e de atelectasia Dentre outras, né? E também vamos ter complicações relacionadas à hemodinâmica Desse paciente E também vamos ter complicações cardíacas e neurológicas Tem muitas outras Muitos outros efeitos deletérios Que podem ocorrer com esse paciente Mas as principais são esses efeitos deletérios E esse repouso prolongado, né? Esse prolongamento do paciente no leito Ele vai aumentar o tempo de internação desse paciente E também vai reduzir a qualidade de vida desse paciente Quando a gente fala desse tempo de internação A gente tem que pensar no sistema único de saúde Onde o preço de um dia de um paciente internado É muito dinheiro, sabe? Aumenta muito o gasto financeiro com esse paciente E também pensando na qualidade de vida desse paciente O objetivo, o maior objetivo Quando o paciente é admitido na UTI É devolver esse paciente pra sua vida, né? Pra sua normalidade Com as menores As menores As menores As menores perdas possíveis Então você quer devolver esse paciente com qualidade de vida Beleza Então surgiu, né? Há pouco tempo, como eu disse A mobilização precoce A mobilização precoce, então Elas vão ser atividades de mobilização Que tem início logo após a estabilização do paciente Então esse paciente vai estar estável E você vai iniciar essas atividades com ele Você vai iniciar mesmo se esse paciente Mesmo se ele se encontra em coma Ou em sedação E quais serão as atividades Que você vai estar fazendo com esse paciente? As atividades vão ser progressivas Como eu vou estar falando um pouco mais pra frente Você não faz nada com o paciente Sem avaliar esse paciente Então primeiro você avalia esse paciente Mas aqui eu vou estar só citando Depois eu vou estar explicando um pouquinho melhor cada uma das técnicas Você pode estar fazendo com esse paciente Exercícios motores no leito Você pode estar colocando esse paciente em sedestação À beira do leito Você vai transferir esse paciente pra cadeira Você vai colocar esse paciente em ortostatismo, né? Que é quando esse paciente fica de pé E também na deambulação Você pode andar com esse paciente Beleza, né? Então saímos de um ponto Onde o paciente Onde o ideal pro paciente Era ficar deitado Sem mexer em nada Nada de mobilização Onde começou, né? A ver que isso era Isso era maléfico pro paciente Isso não era legal pro paciente E então surgiu a mobilização precoce Mas ainda, né? Através de estudos Foi visto que não mais que 10% Dos pacientes críticos Eles são mobilizados além do leito Daí, então Já que isso é benéfico pro paciente Por que que isso não é executado, né? Porque tão poucos pacientes São mobilizados no leito Daí Essa é a grande dúvida, né? Por que que tão poucos pacientes São mobilizados? Daí, através de estudos Viu que isso é um grande desafio pra equipe Porque não se trata de uma única pessoa Pra estar mobilizando aquele paciente Pra quem não sabe A UTI, ela conta com uma equipe multidisciplinar Então tem médico, fisioterapeuta Enfermeiro, técnico de enfermagem Nutricionista É uma equipe muito grande E pra essa mobilização acontecer E pra que essa mobilização ocorra De forma adequada Tem que acontecer um trabalho multidisciplinar E isso ainda é visto como um desafio pra equipe Como eu disse Essa equipe multidisciplinar, então Ela tem que se reunir Ela tem que discutir Cada paciente em específico Nenhum paciente é igual Nenhuma técnica vai ser igual Nenhum protocolo pode ser copiado E como eu vou trazer mais pra frente pra vocês Existem protocolos Mas esse protocolo Ele só vai ser aplicado Prévia à avaliação daquele paciente Então, beleza Temos ali que avaliar esse paciente Temos uma equipe multidisciplinar Que é responsável por estar avaliando esse paciente Por estar vendo se esse paciente Ele é apto ou ele não é apto Pra essa mobilização Beleza Então eles vão o que? Identificar as indicações E as contraindicações Pra realização da mobilização precoce Beleza A gente tá aqui no curso de fisioterapia Então qual vai ser o papel do fisioterapeuta Na mobilização precoce Qual que é a função do fisioterapeuta Mediante um membro dessa equipe multidisciplinar O fisioterapeuta Ele vai definir Qual que é o melhor modelo de intervenção Porque o fisioterapeuta Ele estuda pra isso, né? A gente sabe o que fazer com o paciente A gente é responsável Por essa parte dentro da UTI Então o fisioterapeuta Ele também vai ficar responsável De definir qual a intensidade Do exercício Da mobilização Que tem que ser realizada nesse paciente Ele vai também definir Qual que é a peridiosidade Dessa realização dessa técnica Ele também vai avaliar Se esse paciente tá apto pra continuar Pra evoluir quanto à mobilização Ou se aquele paciente apresentou algum sinal Que deve ser interrompida Essa mobilização precoce negra O principal estudo Que eu me baseei Pra trazer pra vocês E pra estar falando aqui É esse documento Que tá referenciado no final E que depois eu posso estar disponibilizando Que é as diretrizes brasileiras De mobilização precoce Em unidade de terapia intensiva Esse documento Ele é um ótimo documento Onde ele realmente Ele cita, né? Ele embasa todas as suas Embasa toda a mobilização precoce Através de seis perguntas primordiais Que vai desde qual paciente Ele tá apto pra Se ele tá apto Se ele é um sujeito Que pode ir pra essa mobilização precoce Até os benefícios O que que essa mobilização precoce Faz no paciente Beleza Então agora vamos começar a abordar Os temas que eu trouxe lá no índice Pra vocês A mobilização precoce Ela é segura? E pra responder essa questão Vamos ter que analisar três tópicos E quais são esses tópicos? Os critérios de segurança Os eventos adversos E a mortalidade Esses três tópicos Então eles vão nos dar Toda a segurança Pra dizer se a mobilização precoce Se ela é segura ou não Então os estudos analisados Eles citam os critérios de segurança Pra estar considerando a mobilização precoce Que você vai ter que avaliar Os parâmetros que aquele paciente apresenta Você não vai submeter Você não vai colocar um paciente de pé Se ele tá instável Esse paciente tem que estar instável Tanto hemodinamicamente Quanto os parâmetros respiratórios Esse paciente tem que estar com bons parâmetros Que aí esse paciente Ele é um paciente que pode ser um candidato A mobilização precoce E a partir do momento que você avaliou Previamente todos os parâmetros do paciente Todos os dados Que você avaliou bem aquele paciente E você se sente segura A equipe se sente segura Pra estar submetendo esse paciente A mobilização precoce Não tem uma contraindicação Pra mobilização precoce Beleza E outra coisa também São os eventos adversos Que eles acontecem Mas esses eventos adversos Eles são de baixa frequência Eles não ocorrem com uma frequência muito grande E quando eles acontecem Se eles são interrompidos Eles não oferecem perigo pro paciente Eles não vão estar oferecendo risco pro paciente Então mesmo esses eventos adversos acontecendo Eles são muito pequenos Eles são muito baixos Então ele não impede a realização da técnica Em relação à mortalidade Foi avaliado que não Que a mobilização precoce Ela não vai aumentar Com a prática da mobilização precoce Nem no período que esse paciente está internado Nem no momento que esse paciente recebeu alta Muito pelo contrário Muitos estudos realizados Eles já apontam que o paciente Que não foi mobilizado Que esse paciente chegou Na pré-internação Ele não passou por nenhuma técnica De mobilização precoce Ele sim tem um índice de mortalidade elevado E esse paciente Na pós alta Na maioria das vezes Ele vai cursar Com um prejuízo de qualidade de vida Ele vai levar sequelas Pra vida dele daquele internamento E muitos dos pacientes Eles têm internações recorrentes Então eles voltam a serem internados Beleza Então qual que é a recomendação? O nível A de recomendação É que a mobilização precoce Ela é segura E que eventos Mesmo com a ocorrência De eventos adversos Eles são de baixa frequência E esses eventos adversos Na sua maioria Eles são relacionados Com alterações hemodinâmicas Ou respiratórias Mas eles são reversíveis Com a interrupção da técnica E os eventos adversos Como eu já disse Eles não são frequentes E nem são graves Beleza Agora Quem que é o candidato? Quando você avaliou esse paciente Quais são os pacientes Que você vai poder estar mobilizando? São os pacientes Que vão estar estáveis Tanto hemodinamicamente Quanto ter uma estabilidade respiratória E o que eu vou estar avaliando? Quais são os parâmetros avaliados Que me diz que esse paciente está estabilizado? É quando esse paciente Ele está com uma pressão arterial sistêmica Maior que 90 E menor que 170 milímetros de mercúrio Esse paciente Ele tem que estar com uma saturação Maior que 90 Com uma fração inspirada de oxigênio de 60 E a frequência respiratória desse paciente Tem que estar menor que 25 respirações por minuto Beleza E quais são os pacientes Que tem contraindicações Que a mobilização precoce é contraindicada Para quais são os pacientes? São esses pacientes Que como eu já disse Eles não estão Não estão estáveis E aqui Eu vou citar para vocês Algumas das contraindicações Os pacientes terminais Com hipertensão sistólica ou intercraniana Aqui observem que é bem específico Não são todos os pacientes terminais Que a mobilização precoce é contraindicada São realmente pacientes que estão instáveis Então ele está apresentando ali Uma hipertensão sistólica Ou ele está apresentando Uma hipertensão intracraniana Nesse caso é contraindicada E também ela é contraindicada No caso de fraturas instáveis Porque a mobilização precoce É mexer naquele paciente É fazer aquele paciente estar ativo Mexer naquele paciente E se ele está apresentando Uma fratura instável A técnica vai ser contraindicada Outra coisa que também é contraindicada É quando o paciente Ele sofreu um infarto agudo Do miocárdio recente Então a técnica é contraindicada E também no caso de feridas Abdominais abertas Então é possível observar Vocês conseguem ver Que são poucas as contraindicações São realmente casos bem graves Aí vai ser contraindicado Beleza Agora que vocês já sabem Quais pacientes são elegíveis Para a mobilização precoce Quais são as contraindicações Agora a gente pode ver Pode analisar Qual que é a dose Adequada para a mobilização precoce A escolha da dose Ela vai se basear em alguns pontos Beleza Quais são os pontos Que eu vou estar avaliando Nesse paciente Eu vou estar avaliando A eficácia clínica Beleza Eu vou estar submetendo Esse paciente A mobilização precoce Eu vou avaliar Tanto esse paciente Previamente Quanto esse paciente Pós a minha intervenção Eu tive alguma melhora Eu observei Uma melhora desse paciente Esse paciente Melhorou imodilamicamente Ele ficou mais estável Ou esse paciente Ele ficou instável Ele apresentou queixas Então beleza Eu vou estar avaliando o que? A eficácia clínica Do meu paciente A resposta do meu paciente Perante a mobilização Outra coisa Que eu tenho que avaliar também É a tolerância individual De cada paciente Como eu disse Não existe receita de bolo Você tem sim protocolos Protocolos que te asseguram Protocolos que te dão Uma noção do que fazer Mas cada paciente Vai responder de uma maneira Isso na vida Não é só dentro do hospital Não é só com a mobilização precoce Todos os pacientes Em todas as áreas Eles vão responder De formas diferentes Uma mesma técnica Ela vai O paciente Ele vai apresentar Respostas diferentes Então por isso Que esse paciente Ele tem que ser avaliado Individualmente E também A tolerância dele Deve ser avaliada Individualmente Outra coisa Que você deve Embasar Basear Para escolher A dose Da sua Mobilização precoce A idade Pacientes Crianças Que estão internadas Numa Numa UTI A resposta dela A dose dela É diferente De um idoso Ambos Uma mesma técnica Aplicada Neles Vai surtir Respostas diferentes E outra coisa Que deve ser avaliada São as condições prévias Do paciente Como eu já disse Avaliar bem Esse paciente Ver qual que é A situação dele O porquê Que ele foi internado O que levou Aquela internação Como ele está agora Como a doença Está cursando E isso tudo Então você vai escolher A dose Da sua terapia Beleza Para aviar um pouquinho A escolha Da dose Da terapia Temos aqui Temos aqui Temos aqui Um fluxo Assistencial Você tem Esse fluxo Para basear Para tentar Aplicar A melhor terapia No seu paciente Então aqui Temos a funcionalidade Com domínio De locomoção E transferência Um paciente Que está Deitado Você não vai De prontidão Colocar ele de pé Colocar esse paciente Para realizar marcha Para andar no corredor Você primeiro Aquele paciente Ele está Ele está deitado Depois você vai Sentar esse paciente Depois você vai Levantar esse paciente E então Aí sim Andar com esse paciente Então você tem Um fluxo Tem um fluxo Assistencial Onde você vai Estar então Seguindo ele Seguindo cada passo Para conseguir Obter uma melhor Resposta Desse paciente Isso também Como vocês Como eu já disse A peridocidade É você que escolhe Então Às vezes de manhã Você sentou Aquele paciente Na parte da tarde Você pode levantar Esse paciente E então Isso é tudo avaliado Conforme a resposta Do paciente E de acordo Com a equipe As intervenções Muita gente pensa Quando fala Da mobilização precoce Pensa só Em colocando Aquele paciente Para andar Colocando aquele paciente Para deambular No corredor Colocando aquele paciente Em equipamento E não A mobilização precoce Ela vai desde Posicionamento articular Até atividade física De maior intensidade Então tudo isso Engloba a mobilização precoce Beleza Agora aqui eu vou citar Um pouquinho A respeito Das técnicas Nem das doses Que são indicadas Para cada Para cada domínio aqui Então a mobilização passiva A mobilização passiva É quando você vai Você mesmo O fisioterapeuta Ele vai pegar E vai Manipular o paciente De forma passiva Então não tem Um envolvimento Do paciente Você vai estar Realizando tudo A força aplicada É sua Você vai estar Mobilizando Aquele paciente De forma passiva Beleza Quanto de mobilização passiva Que eu vou fazer Nesse paciente Você vai fazer Cerca de 10 A 20 mobilizações Por articulação Selecionada Em até duas Em até duas vezes No dia E isso Como eu já disse De acordo com A avaliação Do paciente Então cada articulação Você vai pegar E vai fazer Essas de 10 A 20 mobilizações Em relação A exercícios ativos Esses exercícios ativos Eles podem ser feitos Uma hora por dia Em até duas Duas vezes De 30 minutos Então você pode Escolher Fazer uma hora De exercício Naquele paciente E isso tudo Vai variar muito De acordo com O tamanho da UTI O tamanho da CTI Que você trabalha Quantos pacientes São de tua responsabilidade A complexidade Da UTI Que você trabalha Então tudo isso São coisas Que vão influenciar Muito No tempo Que você vai Conseguir Gastar Não gastar No tempo Que você vai Conseguir Contribuir Com aquele paciente Então beleza Você pode estar Revisando Uma hora Seguida De exercício Isso é o que É recomendado Ou você também Pode estar Dividindo esse tempo Em duas vezes De 30 minutos E aquele exercício E aquele exercício Ativo Já é o paciente Fazendo Você vai estar Orientando Você vai estar Por trás Observando esse paciente Fazer Mas a energia Gasta As atividades Realizadas Elas são realizadas Pelo paciente E beleza Quais exercícios Que eu vou fazer Quais exercícios Eu vou escolher Para aquele paciente De acordo Com o quadro clínico Apresentado pelo paciente De acordo Com a idade Daquele paciente De acordo Com todos aqueles Critérios Que eu já trouxe Para vocês Então eu vou poder Fazer a escolha Dos exercícios Para esse paciente E ver A resposta do paciente Para estar Realizando esses exercícios Outra coisa Também Que é recomendada Mas que Mais uma vez Vai ser de acordo Com o hospital Que você trabalha Com o que você tem Disponível Às vezes O que você tem Disponível É uma bolinha Às vezes Em outros centros Você tem disponível Uma prancha Ortostática Então se você tiver Uma prancha Ortostática À sua disposição Você pode estar Colocando esse paciente Uma hora por dia Também pode estar Dividindo esse tempo A prancha Ortostática Então você vai Colocar esse paciente E ela vai Fazer o paciente Ficar de pé Então o paciente Ele vai ficar Em pezinho ali E tem vários Benefícios Do ortostatismo Que já tem vários Estudos Que mostram O quanto o ortostatismo Ele é benéfico Para o paciente Então você coloca o paciente Nessa prancha E ali na prancha Você também consegue Fazer inúmeras outras Atividades Inúmeras outros Exercícios Com aquele paciente Trabalhar Membro superior Trabalhar Membro inferior Isso fica A critério Da conduta Que você vai Estabelecer Outra coisa Outra coisa também Que é recomendada É o circo ergômetro Lembrando que tem O circo ergômetro De membro superior E o circo ergômetro De membro inferior Aqui eu coloquei Uma fotinha de bicicleta Só para lembrar Mas esse circo ergômetro Ele, né Você consegue levar Ele para o leito Do paciente Você consegue Então colocar Tanto as pernas Desse paciente Quanto as mãos Desse paciente Para estar realizando Esses exercícios O circo ergômetro Ele é muito bom Porque ele vai trabalhar Então o condicionamento Desse paciente Para esse paciente Não ter Muitas perdas Relacionadas Ao imobilismo Então Você pode estar fazendo O circo ergômetro Passivo De 20 minutos 20 ciclos Por minuto E também Você pode realizar O circo ergômetro Ativo Em duas sessões diárias De 10 minutos Isso aqui Como eu já disse São padrões São protocolos Padrões Mas que você vai Estudar de acordo Com o seu paciente Beleza E quais são os resultados Que são obtidos Através da mobilização Precoce Existem vários benefícios A resposta Vai ser individual Daquele paciente Mas os benefícios Que são Possíveis de observar Através dos estudos É o menor tempo De internação Então esse paciente Geralmente Ele cursa Com menor tempo De internação Com melhor Resposta Frente As outras Os outros tratamentos Que são realizados Dentro da CTI Dentro da UTI Esse paciente Ele vai apresentar Uma maior independência Funcional Então esse paciente Após Pós-alta hospitalar Ele vai ser Uma pessoa funcional Ele vai conseguir Voltar pra vida dele Com as funcionalidades dele Ele não vai ter Tanta perda Relacionada Igual aos outros pacientes Que não foram Mobilizados Ele vai ter Uma melhora Da força muscular Porque como ele Trabalhou Ele não ficou Imóvel Ele teve Logo vou trazer Um protocolo Pra vocês Esse paciente Você treinou Força muscular Com ele Então ele vai ter Uma melhora Dessa força muscular E também Vai ter uma melhor Funcionalidade Pós-alta Como eu já disse Como esse paciente Não ficou imóvel Ele se exercitou Dentro da UTI Ele vai ter Uma melhor Funcionalidade No pós-alta Beleza Aqui eu trouxe Um protocolo De mobilização Pra vocês Como eu disse Eu vou Estar abordando Esse protocolo Mas ele Cada protocolo Ele é muito individual Esse protocolo Ele é dividido Em cinco estágios E lembra Que eu disse Que a mobilização Precoce Ela pode ser feita Mesmo com um paciente Inconsciente Beleza Aqui temos Então o estágio Um Que é esse paciente Inconsciente E o estágio Dois Três Quatro E cinco Esse paciente Ele já está Consciente Aqui temos Então vamos partir De um paciente Mais grave Para um paciente No melhor Quadro clínico Beleza Eu vou Explicar um pouquinho Para vocês Como esse protocolo Funciona Então nesse Estágio um Com esse paciente Inconsciente Eu vou fazer Então um alongamento Passivo Dos quatro membros Então eu vou trabalhar O membro superior direito O membro superior esquerdo Vou trabalhar O membro inferior direito O membro inferior esquerdo Então eu vou realizar A mobilização passiva Em cada um Desses Desses membros Eu também vou fazer Uma 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 Eu vou estar Mobilizando As articulações Desse paciente Uma mobilização passiva Nas articulações dele Tanto de membro superior Também Quanto de membro inferior Eu vou estar realizando Dez vezes Em cada membro Desse paciente Lembrando que Vai depender muito Da resposta Desse paciente De frente Aos exercícios Que eu estou Que eu estou Propondo Eu vou estar fazendo Um posicionamento Articular Desse paciente Então A mobilização precoce Ela engloba Tudo Engloba Todos esses exercícios Que eu vou Que eu vou estar Realizando Então No final Eu vou estar Mobilizando Vou estar Posicionando Esse paciente Que eu vou estar Que como A gente estuda Muito A gente sabe Qual que é o melhor Posicionamento Para aquela articulação Para evitar Lesão Para evitar Complicações Daquela articulação Já esse paciente No estágio 2 Eu vou estar Realizando então Novamente Vocês vão ver Que vai progredindo Cada estágio Como o paciente Está um pouco melhor Eu vou progredir Um pouquinho Em relação aos exercícios Que eu realizei No estágio 1 No estágio 2 O paciente Ele já está consciente Eu vou estar Realizando então Um alongamento passivo Dos membros Inferiores E superiores Eu vou estar Realizando Vou estar realizando Exercício ativo Assistido Em flexo Extensão Dos quatro membros Também Mais uma vez Então você trabalha O paciente Globalmente Você não foca Numa única articulação Num único membro Você trabalha Esse paciente Globalmente E eu vou estar Fazendo a transferência De deitado Para sentado No leito Do paciente Por 20 minutos Então esse paciente Ele está deitado Eu vou estar fazendo A transferência dele Para sentado Posicionar esse paciente Sentado E deixar ele Por 20 minutos Já no estágio 3 O paciente Ele também está consciente Ele está um pouco melhor Que o estágio 2 Então eu vou fazer Novamente O alongamento passivo Do membro superior Membro inferior Eu vou estar fazendo Exercícios ativos Resistidos Para membro superior Aqui eu já vou estar Utilizando então Exercícios quanto a gravidade E também eu posso utilizar Algum auxílio de peso Eu vou estar fazendo A transferência De deitado Para sentado Mas agora eu já vou Colocar na borda do leito E eu posso fazer também Ciclos de membro inferior E você vai basear aqui De acordo com a escala do Borg Então esse paciente A escala do Borg Ele vai estar entre 12 e 13 O Borg Você consegue mensurar O cansaço respiratório O cansaço de membro inferior Desse paciente No estágio 4 O paciente também está consciente Você vai continuar fazendo Um alongamento passivo Tanto de membro inferior Quanto de membro superior Você vai estar fazendo exercícios Ativo resistidos Também para membro superior Contra a gravidade E também com auxílio de peso Que você pode ter disponível Para um hospital Você também vai estar realizando Os ciclos De membro superior Com esse paciente A escala vai continuar Entre 12 e 13 Você vai fazer a transferência De sentado Para De deitar De sentado para Qual que é o mesmo? De sentado Para a cadeira Aqui você já traz O paciente para a cadeira E você também pode fazer Uma postura Ortostática Com esse paciente No estágio 5 Esse paciente Também consciente Você vai estar fazendo Novamente O alongamento De cada um dos membros Você vai estar fazendo Exercícios resistidos De membro inferior E de membro superior Também com esse paciente Você vai aplicar O ciclo novamente Nesse paciente Com a escala do Borg Também entre 12 e 13 Aqui você já treina O equilíbrio Desse paciente E também A deambulação Que é colocar Esse paciente Para andar Então como conclusão A gente tem Que a mobilização precoce Ela é uma técnica segura Que ela inclui Sim alguns eventos adversos Mas eles são De baixa Frequência Eles são reversíveis E a partir do momento Que tem a interrupção Da técnica A terapêutica Empregada Deve ter o princípio Da efetividade Ou seja Da reinserção Desse paciente Em condições Em que os impactos Da hospitalização Sejam minimizados E revertidos E na realização De atividades Que garantam A independência Para a vida em comunidade Então como eu disse Você tem que olhar Para aquele paciente Como um ser Que pertence A comunidade Como uma pessoa Que tem uma família Que quer Que precisa E que deve Ser reinserido Na comunidade Então esse paciente Ele deve Você deve trabalhar A funcionalidade dele Dentro do hospital Visando né Essa reinserção dele A funcionalidade dele Visando que ele Que ele retorne Para a comunidade Mas retorne Com uma qualidade De vida Boa Gente Essas são as minhas Referências Renas Renas O que é isso?